Estamos de volta, segundo bloco do programa Santiago Entrevista, recebe hoje o Silvio. Estamos falando da semana do trânsito e do trânsito em geral, da segurança, vamos falar um pouco também nesse bloco. Silvio, você falou sobre as bikes. Eu sempre tenho uma atração muito grande por um projeto que tem na cidade de Itu, porque diz que é uma das cidades mais bem preparadas para o ciclista. Tem vias, todo lugar que tem uma rua tem uma via para o ciclista e muito bem sinalizada. Então, quer dizer, uma coisa que vem se desenvolvendo. E eu acompanhei também alguns documentários falando sobre a questão do trânsito, principalmente na França, e eles estão investindo alto nessa questão, como você falou, de um transporte coletivo e da volta das pessoas também poderem pegar suas bikes e ir para o trabalho de bike. Caminhar ou andar de bike. Como é que está isso em Sete Lagos? Você acha que é possível? Essa mentalidade que a gente, bom de falar, que eu vejo dentro de Sete Lagos, apesar de a gente já ter no Brasil algumas cidades nessa questão mais evoluída, mas a gente está dentro de um padrão. Nós ainda somos, como eu falei, do transporte individual, mas, por outro lado, a gente não tem um transporte público de qualidade. A gente precisa melhorar muito essa questão do nosso transporte público, dar a ele um conforto, uma confiabilidade, para que o usuário, entendeu, saiba que ele está naquele e ele tenha condições. Hoje já se tem muita tecnologia, o que eles falam, o seatbus, o horário, através do smartphone, você já acessa, já sabe aonde o seu ônibus está, que hora que ele vai passar no ponto. Então, hoje já tem muita tecnologia que ela pode ser agregada dentro dos nossos sistemas. Agora a gente precisa, principalmente, de uma mudança de mentalidade. As nossas cidades estão ficando cheias de carro, aí você tem aquele passivo social, vamos dizer, a poluição, o gasto, um gasto assustador, o custo desses congestionamentos é um custo assustador. E a questão da poluição, a prejução de São Paulo mesmo, é uma cidade que tem muitos óbitos pela questão da poluição, quando em vista é uma grande metrópole. Então a gente precisa, primeiramente, mudar essa mentalidade. Agora, realmente, desenvolver, como eu falei, por exemplo, eu vejo a ciclofaixa, pelo conceito hoje, pelo como utilizamos a via, muito arriscado ainda. A gente precisa de ciclovias, que o cidadão realmente tenha proteção física, para que não haja invasão da faixa lá do ciclista. Então a gente precisa de mudança de mentalidade, transporte público de qualidade, que aí eu acredito que o cidadão, ele vá. Porque, como eu falei, a tendência das áreas de estacionamento, até do transporte, do uso do transporte individual, ele tem um custo mais alto. Então o transporte coletivo com qualidade vai fazer com que o cidadão migre. Agora, ele precisa também do conforto, né? A gente olha aí nos... Sete Lagos também pode ser dado como exemplo. Nossos ônibus em horário de picos cheios, desconfortáveis, muitas pessoas em pé, entendeu? Sem quase conforto algum. Então, se essa qualidade melhorar, confiabilidade surgir, a gente vai ter uma utilização desse transporte coletivo. A questão também da bicicleta, além de tudo, você, olha, você cuida da sua saúde, você não está poluindo, entendeu? Você tem um custo, economiza. Então é algo, entendeu? Vamos dizer, sustentável. Justamente. É algo realmente sustentável. Agora, Silvio, você não acha que, por exemplo, dependendo da atitude em si, da sua secretaria, você pudesse provocar uma mudança, por exemplo, se você constrói no centro uma área de estacionamento para bicicleta, né? Que nós não temos, tem várias cidades que a gente vê que já tem isso. Tem, tem. Né? Estacionamento gratuito. A integração dele com o transporte coletivo. Aí, quer dizer, o cara já sabe, pô, eu posso deixar a minha bicicleta lá no centro, tranquilo, eu sei que, né? Eu vi também um projeto que tem no Japão, a bike de aluguel, né? O cara aluga a bike e tal, tem um cartão, já chega de um lugar, encosta a bike lá, já vai para outro lugar. Quer dizer, são projetos que já existem em outros locais e talvez a gente pudesse buscar um pouco isso para as sete lagoas, né? É, a gente precisa, como eu falei, a gente realmente precisa, a gente já tem começando a trabalhar projetos de ciclovias, mas a gente precisa também da adesão à população. A gente vê, como estamos na semana do trânsito, e está se falando muito de trânsito, né? E uma das coisas que está sendo falado é a questão da utilização. Temos cidades que já têm muitas ciclovias, mas com um uso muito pequeno. Então, a população precisa utilizar, entendeu? Como a sustentabilidade, às vezes, da bicicleta, ela é muito grande. Agora, temos que esse processo todo aí, eu acredito, que já as coisas têm que acontecer, as ciclofaixas, as ciclovias têm que surgir, que a partir daí as pessoas vão começar a utilizar e teremos aí, entendeu, quanto mais tempo, adesões. Você é na cidade do Porto de Belo Horizonte, Sete Lagoas, aqui também eu já vi muito, pessoas se reúnem à noite, entendeu? Para dar a sua pedalada, entendeu? A questão do lazer, do cuidar da saúde. Então, a gente precisa que isso aí realmente seja uma medida que atinja toda a população. Você falava que tem projetos aí, tem locais que já se tem a integração da bike com o transporte coletivo. Você chega nas grandes estações, tem um local de você deixar a sua bike, aí você utiliza o transporte coletivo, no retorno você pega. Agora, aqui no nosso Brasil, se a gente for falar sobre isso, a gente vai ter muitos problemas, questão de segurança, furto dessa gente. Olha, nas cidades aonde que tem, se utiliza muito a bicicleta, a quantidade de furto de bicicleta já passa a ser uma modalidade criminosa, entendeu, com altos índices. Então, a gente precisa mudar muito o tipo de procedimento, muito comportamento. Agora, as nossas cidades, para a sua sustentação futura, elas têm que chegar no transporte coletivo de qualidade, nas bicicletas, nas ciclovias, e também no cidadão, no pedestre, né, ou também na caminhada. Certo. Agora vamos falar da segurança. A gente sabe aí da instalação dos portais da cidade, né, como é que está isso? Já está em fase de finalização, vai atingir as entradas da cidade. O objetivo é registrar os veículos que entram ali por dois, pela questão da placa, né, que é o OCR, e também pela filmagem. Então, você vai ter como saber da entrada desses veículos. Essa central de operações, ela vai ficar dentro da central de operações da Polícia Militar, e o objetivo é trazer mais segurança. Hoje nós estamos, praticamente, apesar de não considerados como região metropolitana, nós estamos no colar metropolitano. Nós sofremos diretamente a ação da criminalidade aí, de imaginais que migram da região metropolitana. A questão, a gente percebe muito nesses bairros mais próximos aí a saídas, questão muito assalto à residência, e você vê quase que são quadrilhas que vêm de fora, entendeu, para praticar delitos em Sete Lagos e depois retornam. Porque tem a facilidade do deslocamento, está próximo da saída. E os portais, eles vêm, entendeu, com essa finalidade. Quais as entradas? Entendeu, são Castelo Branco, Otávio Campello, lá na continuação da Carme Quileste, na 424, 238, entendeu, na saída para Fundilândia ali, próximo ao Dona Sílvia, a saída para a saída também ali, na continuação da professora Belardi, entendeu, então são todos esses pontos, e inclusive a subida da serra também será. E muitos às vezes estão confundindo, o cidadão liga, ué, mais radar, mais radar, porque ele funciona muito como, o cidadão imaginava o portal, ele imagina um... Um radar. Não é uma obra, né, um portal, uma obra gigantesca, não, e aquilo ali é um sistema de captação de placas, que você joga na central, ligada a um banco de dados, que vai registrar os veículos, entrou um veículo assaltado, você pega, por exemplo, aconteceu um delito com um determinado veículo, aí você já consegue ir, e o objetivo é vigiar as entradas da cidade. Filmado 24 horas. Filmado 24 horas, é um software, né, ele é inteligente, ele não é, como operado o olho vivo, né, ele tem o monitoramento, mas ele não tem aquele operador, ele não fica com o olho do homem, né, igual fica o olho vivo, o operador fica ali olhando, vigiando aqueles locais ali, no entorno das câmaras ali, para ver se está acontecendo algum delito. Ele não, ele já é um sistema inteligente, entendeu, um software inteligente. E o olho vivo, qual que é o resultado dele hoje no Centro Lagos? O olho vivo, ele foi, ele tem aqui quatro anos, já mais de quatro anos de instalado, tem, são 27 câmaras, dentro de sete lagos, quando iniciou os trabalhos, foram resultados muito satisfatórios, hoje se tem a prefeitura, que faz a manutenção, como também tem os operadores desse sistema. tem empresa contratada para essa manutenção, e o nosso olho vivo aí, continua ainda a vigiar aí nossa cidade. Tem-se uma demanda muito grande de crescimento, agora, ele é um investimento do governo do estado, não é um investimento pequeno, já se tem intenção, né, pedidos para a sua ampliação, que surgiram novos locais, novos pontos, que precisam do olho vivo aí. Mas, aí estamos aí, essa expansão, é do governo estadual. É só no centro? Só, principalmente na área central. Por isso que já tem várias demandas, por nova cidade, pedidos, entendeu? Mas, como eu falei, é um investimento do governo estadual. Então, ele que teria que ampliar, né, funciona com o investimento do estado, a manutenção e operadores do município, e a polícia militar, se beneficiando, se utilizando, né, do produto lá, olhar lá, para a observação daqueles locais. E você acredita que os marginais já percebem que ele existe, já diminuíram a relação da exploração? Ah, realmente, ele precisa do olho, né, do operador, para ver, mas, quando acontece algum fato, alguma coisa, você sabe que o olho vivo, ele tem resultados muito bons. As pessoas, os marginais, eles podem até chegar a cometer, tem casos registrados em câmeras do olho vivo, que eu acho que até de homicídio, que já pegou até homicídio. Mas, o cidadão que tem conhecimento, ele evita, né, porque ali ele vai estar filmado, ali, a uma prova, uma facilidade de identificação. Mas, precisa, o olho vivo, ele é um bom equipamento, eu acho que, as cidades hoje, as grandes cidades, elas são, como dizem, é um programa de 24 horas, é um BBB 24 horas, quanto mais pudéssemos ampliar, eu acho que melhor seria, a segurança. Agora, demanda investimento, demanda investimento, muito valor, um custeio também, que não é barato, às vezes a pessoa imagina só investimento, mas aí você tem um custeio, que é a manutenção, pagamento de pessoas, para operar aquilo ali, que no final das contas, é um custo muito alto. Certo. Agora, a gente fica observando aí, a violência na cidade, as pessoas reclamam muito, tem crescido muito a violência, está na sua área também, o que fazer em Sete Lagos, para a gente diminuir, essa violência, as pessoas ficarem mais tranquilas, ou a violência, ela é, ela é, em focos, né, tipo assim, igual o pessoal fala assim, morre muito, até porque é um bandido, matando o outro, né, ou não. Olha, o que a gente vê, uma opinião pessoal, a gente tem que ter, é, eu já mencionei isso, às vezes a gente tem que ter muito cuidado, no falar. Quando você vê, primeiro, é, você vê, as instituições, polícia militar e polícia civil, falando de duas situações, que trabalham muito, questão de efetivo. Aí, você vê um segundo momento, você chega aos fóruns, os nossos fóruns, tanto para os promotores, como para os juízes, vamos dizer, lotados de processos. Você chega às nossas cadeias penitenciárias, lotadas de preço. Tem agora, tornozeleira eletrônica, outras coisas que estão sendo utilizadas aí. Então, você vê que o sistema, ele está carregado, é, e não está sendo, entendeu? não está tendo resultado satisfatório, porque todos estão trabalhando muito, e, enfim, o resultado não é. Eu vejo, acho que a gente tem que repensar, a questão da segurança, no Brasil, ela tem que ser repensada, no meu entendimento. achar medidas, eu acho que o nosso sistema ainda é um sistema muito pesado, ou é um inquérito, do inquérito, você vai para o fora, ali, se faz um, um, um Redis, estimulhas, relata, depois se faz um TCO, ou se faz um inquérito, depois vai para a justiça, tem uma instrução novamente, de tudo aquilo. Então, acho que, e outra coisa, e também a gente precisa, também, a segurança, ela é 24 horas, aos processos, nós estamos enchendo demais os nossos processos, não precisaria de plantões, você olha, é, países mais desenvolvidos, tem lá, o, o, o juiz lá, a todo tempo, toda hora, às vezes, o cidadão vai diretamente apresentar, a justiça. Então, eu acho que o nosso sistema de segurança, está muito burocrático, ele tem que ser, realmente, todo repensado, a missão constitucional da polícia, missão constitucional da polícia militar, da polícia civil, do Ministério Público, mas, para o cidadão, não importa quem seja, importa resolver o problema dele. Se for um guarda municipal, ou se for um agente da polícia federal, tudo bem, o problema é, é a solução, que quer se dar. Então, eu acho que a segurança, ela tem que ser repensada, a nível, de Brasil, todo, desde a questão constitucional, todos os sistemas, porque a gente vê, as nossas penitenciárias, elas ficam muito mais como escola de crime, como de recuperação das pessoas. E o objetivo da pena, entendeu, é recuperar aquela pessoa. Aquilo é, vamos dizer, uma punição educativa, para que o cidadão, a partir dali, tenha resultado. A gente tem muitos projetos bons aí, de APAC, que deram, dão excelentes resultados, mas a gente sabe que esse sistema, todo o sistema de segurança, ele está muito pesado. Então, no entendimento pessoal, eu acho que a gente tem, tudo isso tem que ser repensado. É, porque eu estava vendo uma matéria outro dia, um cidadão comum, pratica um delito, vai, acaba sendo preso, não consegue sair rápido, fica lá, numa situação com vários outros presos, ele sai de lá, muito pior do que ele entrou. É, acaba que ele aprende, né, e aquele negócio também, né, às vezes o bom, não consegue influenciar o ruim, mas o ruim consegue, influenciar o bom. Então, eu acho que essa segurança, ela precisa, o que acontece aqui hoje, em 7 de agosto, infelizmente, as manchetes, hoje, você abre os, os jornais, os revistas, os programas de, de TV, você vê que são, é, manchetes negativas, uma violência generalizando, a desvalorização da vida. Então, eu acho que tudo isso, tem que ser repensado, entendeu? Que, agora as pessoas, Sete Lagoas, a gente sabe, o desenvolvimento, ele traz o bom e o ruim. Ó, à medida que a cidade vai crescendo, as suas portas vão se abrindo, elas vão. Pois é, e como é que é o controle disso? A sua secretaria pensa nisso, monitora isso? Não, a gente tem, a gente tem, a gente tem, a gente tem dentro da segurança, a gente tem a guarda municipal, a gente traz também, a defesa civil, são coisas municipais, né? Hoje, por exemplo, é bom falar até um pouco da guarda municipal, nós estamos, é, iniciou-se, né, com essa última formatura que teve de guardas municipais, um trabalho nas escolas, a gente sabe que ainda, há uma demanda muito grande, mas já estamos atendendo escolas, a gente já começa a ver resultados positivos, infelizmente, teve escolas que já precisaram do apoio da polícia militar, porque há uma resistência, infelizmente, as nossas escolas hoje, elas sofrem muito com o tráfego, entendeu, com o assédio, né, aos seus alunos, então, a guarda municipal tem feito esse trabalho, e tem, já começa a gente sentir, assim, um resultado positivo, algumas escolas têm a presença física, outras têm a patrulha, que periodicamente passa por elas. É, o ideal é essa presença física, principalmente nos lugares mais críticos, é, nos locais mais críticos, nas escolas mais críticas, é um trabalho que foi dado, o comando da guarda municipal, com a superintendência regional de ensino, e a secretaria municipal de educação, que pontua esses locais, né, e vai analisando, né, fazendo análises periódicas, para ver o que se tem de corrigir, quais que precisam, o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado. E tem também os projetos, né, sociais que vocês executam, juntamente, por exemplo, com a polícia, né? É, a polícia, ela tem hoje um programa que se chama ProERD, um programa de resistência, é uma, já é consolidado, entendeu, com resultados excelentes, como diz, já tem uma fama e um reconhecimento, que é um trabalho muito bom. Agora, Silvio, grande parte de tudo isso que acontece, tem, assim, o seu foco na questão das drogas, não é? É, o uso, as drogas hoje, elas estão sempre ligadas à violência, infelizmente, o tráfico de drogas é um grande problema no nosso país. Ele é um grande problema. E você acredita que com a questão dos portais, isso pode ajudar em alguma coisa? O objetivo é melhorar, né, dar mais segurança, né, às nossas entradas. Hoje, o que se fala a nível de Brasil, se fala muito em que? As nossas fronteiras estão abandonadas, se entra a arma, se entra as drogas, se entra tudo. Então, o objetivo é esse, vigiar as nossas entradas, e aí, conseguir melhorar, né, ter resultados aí positivos. O tráfico de drogas hoje, essa questão da violência, às vezes não só a droga, vamos dizer, as drogas lícitas e ilícitas, né, como também a bebida alcoólica, que é uma, vamos dizer, que não deixa de ser uma droga, mas é legalmente no nosso país. Às vezes você olha muito as ocorrências, eles têm muito do uso da violência a ingestão dessa dependência química. Então, eu acho que, agora, a questão do tráfico de drogas, teve o crack que chegou na nossa sociedade, de uma forma arrasadora, já tem programas aí, a nível de governo federal, de governo estadual, eu acho que, de uma preocupação muito grande, e realmente é uma situação muito grave, eu acho que a gente deveria já ter começado a pensar nisso muito antes, não agora esse valor que está dando, mas, como diz, é tudo bem-vindo, né, tudo, mesmo que chegue atrasado, tem hora e tem necessidade, a sociedade, ela precisa, hoje a gente vê uma desestruturação familiar, o uso da droga, então isso tudo acaba batendo nas portas da segurança aí, e vão aí, como diz, para as polícias, para os fóruns aí, para ser resolvido. Agora, para a gente, está falando direto com o nosso telespectador, as pessoas que estão nos ouvindo, para que a pessoa possa ter uma segurança maior, quais são as ações que você indica aí para os moradores? Bom, a gente, hoje a gente tem, a gente, como se diz, segurança é dever do Estado, é responsabilidade de todos, eu acho que o cidadão, ele tem que procurar, preocupar com a sua segurança, certo, ter medidas pessoais, como, por exemplo, a hora que chegar na porta da sua casa, observar se tem alguma pessoa, evitar andar, transitar em locais ermos, escuros, locais perigosos aí, seja durante o dia, ou seja durante a noite, expor, entendeu, infelizmente, é expor, ostentar, entendeu, alguma coisa, isso também é um atrativo para a criminalidade. Então, eu acho que o cidadão, ele tem que preocupar muito a segurança, a gente vê que muitas vezes, o cidadão é vítima em sua residência de fuso, de roubo, muitas vezes é o portão que é esquecido aberto, a janela que fica aberta, então, não é criar uma neura nessa questão da segurança, para o cidadão também fiscalizar, olhar, cuidar das suas coisas, e de se comunicar com o vizinho, comunicar, hoje a polícia trabalha muito, a polícia militar trabalha aquela, eles chamam rede de vizinhos protegidos, aonde quando um observa alguma coisa, começa a apitar, aquilo ali vem, aquilo ali chama, desperta a atenção, que são, é um programa que tem dados, resultados também, muito bons. Então, o que eu falo muito é do cidadão preocupar com sua segurança, ele deixa o carro destrancado, às vezes ele está ali preocupado com alguma outra coisa, esquece da sua segurança, não observa as coisas de uma forma correta, com olhos realmente de segurança. então eu acho que essas são medidas, eu vejo, como eu falei, a gente sabe, o trabalho hoje, seja das polícias, do poder judiciário, do Ministério Público, é muito trabalho, nossos, os fóruns, as cadeias, os penitenciários estão aí, lotados, mas, a gente tem que, como diz, preocupar cada um com a sua segurança. Com certeza. Para finalizar, então, eu deixo o espaço aberto, para você falar mais ainda, se nós não falamos, alguma coisa que você deixasse, sobre a semana do trânsito, é isso que eu queria, fazer os convites, deveres, é, é, a gente falar dessa semana do trânsito, da importância, quando se vem falar em pedestre, em faixa de pedestre, a gente precisa, a gente sabe que a gente precisa, educar o nosso condutor, mas, que seja, que tenha uma obediência, não só do condutor, de veículo, de duas ou de quatro rodas, como também, do pedestre, uma conscientização, o respeito às regras, a gente observa, no nosso dia a dia, aqui, muito desrespeito, um índice de irregularidades, muito grande, e, às vezes, o cidadão ali, ele está causando um transtorno, a mobilidade, você precisa de medidas, que façam o trânsito fluir, às vezes, são coisas simples, que tem resultados, vamos dizer, imensamente satisfatórios, então, nessa semana do trânsito, vamos pensar, vamos humanizar o nosso trânsito, esquecer que, às vezes, você sai, você está um pouco apressado, o cidadão está um pouco lento, aquela intolerância, então, é que tem um pouco mais de paciência, um pouco mais de respeito, com todos, então, é isso que a gente gostaria de falar, gostaria de deixar o telefone, da secretaria, o 3773-3196, certo? Como você falou, você já deu até uma sugestão aqui, no início, certo? Está aberto aí esse número, a gente precisa, boas ideias, boas sugestões, eu acho que essa participação, a pessoa que está no dia a dia ali, ela tem uma visão prática das coisas, e, às vezes, medidas pequenas, boas observações, trazem resultados muito satisfatórios. Gostaria de agradecer a oportunidade, de estar aqui falando, e pedir a todos os nossos condutores, usuários das vias, entendeu? Mais conscientização e humanização. Ok, está aí, esperamos que todos participem, né, da semana do trânsito, e não só na semana do trânsito, né, que tem uma consciência maior, com o trânsito da nossa cidade, também com a segurança, né, se a gente for parceiro aí, na questão da segurança, eu acredito que a gente tem uma segurança melhor, né, uma segurança coletiva. E, não deixar de procurar o Silvio, né, na sua secretaria, ficar à vontade, né, Silvio, porque é uma secretaria que trabalha em prol, né, do Sete Lagos. Obrigado, Silvio, volte sempre. Muito obrigado, Santiago. Tá, e fechamos então mais um Santiago Entrevista, agradecemos a você, pela sua audiência, pelo seu carinho. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.